Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um edital de GCM na área. Dessa vez a oportunidade é no município de Leme, aqui no interior do estado de São Paulo. E no vídeo de hoje vamos fazer aí uma rápida análise digital dos principais pontos para colocar vocês a par de tudo que você precisa saber para se sair bem nesse certame, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os vídeos com dicas, maratonas de questões ao vivo, análise de edital e muito mais que a gente sempre posta aqui na MGL Concurso. E também já clica no botão gostei para o YouTube sempre te notificar. Como você sabe, você tem inscrições em diversos canais. Então, além de clicar no sininho, o YouTube considera aqueles vídeos que você mais gosta para sempre sugerir vídeo novo. Aí não acontece de você perder algum vídeo aqui do canal, beleza? Também convido você a entrar no nosso grupo de editais, né? O grupo chama GCM 2023. Todos os editais do país que sai a gente costuma postar lá de uma forma bem bacana. É gratuito e está na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá então, na tela para vocês, o edital da Prefeitura de Leme. Como já é costuma aqui no canal, eu gosto de mostrar para vocês algumas imagens do município e também aonde fica localizado. Fica na região metropolitana de Piracicaba, né? Entre Pirassununga e Araras. Inclusive, Pirassununga nós teremos concurso agora domingo que vem. Isso gravando agora dia 7 de fevereiro. É muito bacana, né? Vamos lá então. Para o edital em si, a banca é a RBO, Assessoria Pública e Projetos Municipais. Como vocês já estão cansados de saber, né? Infelizmente, diversos municípios fazem concursos com bancas menores, até por falta de orçamento, para se contratar uma IBAM, uma VUNESP da vida, né? Então, a RBO é que vai organizar esse certame. Tá bom? O concurso, ele tem o prazo de validade de 2 anos. Eu sempre gosto de destacar isso. Por quê? Porque durante o período depois da homologação, tem até 4 anos para te chamar. Às vezes você coloca o seu nome na lista aqui, e você não está nem esperando ser convocado para o concurso. Tá bom? Quadro de vagas e salários. Nós teremos 15 vagas para masculino, uma para pessoas com deficiência, e duas para mulheres. O salário inicial, que eles colocaram aqui, é R$ 1.664,82. Entretanto, observem vocês, que aqui embaixo, no asterisco, eles colocaram que após a posse, você vai receber também o regime especial de trabalho, que acrescenta 30% da periclosidade, que é 30%, e a periclosidade, que é 40%. Então, totalizando tudo, R$ 2.830,00. R$ 2.830,00. Beleza? Não sei, se alguém souber, tiver informação, se tem ticket, tá? Não sei, não achei essa informação. Se alguém souber, comenta aí. Cargo horário, 180 horas mensais. E agora os requisitos. Ensino médio completo, antigo segundo grau, né? CNH, A e B. Galera, eu sempre falo, muita gente fica em dúvida, Marcos. A e B é carro e moto. A de moto, B de carro, tá? Carro e moto. Tem que ter as duas. Só uma só não serve. Ok? Altura mínima. Já vou adiantando para vocês, que vem uma altura mais elevada do que o normal. Vem 1,70m para homem, e 1,65m para mulher. Geralmente é 1,65m para homem, 1,65m para mulher. Idade mínima de 18 anos completos e no máximo 35 anos na data da posse. Eu, particularmente, já falei várias vezes, não gosto desse limite etário ser cobrado na posse. Porque você não sabe quantos anos você vai ter na posse. É um evento futuro incerto. Cansa de falar, essas bancas, essas prefeituras, elas têm que rever urgentemente essa questão de idade na posse, tá? Se quiser ter limite de idade, tem que ser averiguado na inscrição do concurso e não na data da posse. Beleza? Taxa de inscrição, 50 reais. Beleza? Aqui ele fala as condições para inscrição, né? Inscrições vão de 13 de fevereiro, ainda não abriram, né? E vai se encerrar dia 17 de março. Já anotem na agenda essa data para não esquecer, galera. Muita gente perde o concurso por causa de data de inscrição. Já aproveita essa oportunidade também. Se você tiver interesse no curso preparatório para a DCM Dileme, na descrição desse vídeo vai ter uma lista. Vai ter o nome, e-mail e o WhatsApp opcional. Se você tiver interesse em se preparar para esse concurso com qualidade, coloque o seu nome, tá? Que a gente vai averiguar com base na quantidade de pessoas que se interessarem se nós vamos lançar ou não o curso. Beleza? Avançando aí, ele fala que é no site concursosrbo.com.br que você vai fazer as inscrições. Solicitação de isenção da taxa, né? Para você não precisar pagar esse valor. Desempregado e residente há mais de dois anos no município de Leme. Nossa, aí chove mensagem aqui embaixo de pessoas que não tem uma boa interpretação de texto e começam a perguntar se precisa morar em Leme para fazer o concurso. Não! Geralmente, o único cargo que exige que você more às vezes até no mesmo bairro é aquele cargo de agente comunitário de saúde. Guarda municipal, você pode morar no Rio Grande do Sul e fazer o concurso para o sistema de Manaus que está para abrir. Não tem limitação de cidade que você vai morar. Aqui a limitação é para quem vai pedir para não pagar a inscrição. Aí eles exigem que você more no município, mas caso contrário, não. Tá? Não tem nada a ver com você poder participar do concurso ou não. Aí ele fala aqui da questão das vagas com deficiente, quem for deficiente físico lê com muita atenção. E agora já chegando na parte das provas. Nós vamos ter objetiva, TAF, médico, ao todo nós teremos na prova objetiva 15 questões de português, 5 de matemática, 5 de informática e 25 de específico. Totalizando então 50 questões. Essas 50 questões nós vamos ter A, B, C e D. A, B, C e D. Tá bom? Múltipla a escolha com uma resposta certa. As provas estão previstas para o dia 23 de abril de 2023. 23 de abril de 2023. Pelo que eu vi aqui, bom, não sei, preenchimento, Ribeirão é 16, uma semana depois do concurso de Ribeirão. Tá? Ele fala que será em Leme, mas se tiver muita gente que pode ser municípios vizinhos, aquela questão toda que a gente já está acostumado. A prova vai valer de 0 a 100, caráter eliminatório e classificatório. E você tem que tirar pelo menos metade da prova. Ok? Para o TAF. O TAF, primeira coisa, é de caráter eliminatório. Então, mesmo se você tirar, você ter um desempenho excelente lá, não vai fazer diferença porque tem que fazer apenas o mínimo. Ah, desculpa, 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 paga tudo o que eu falei. A altura eliminatória. O TAF é eliminatório e classificatório. Desculpa, desculpa, olha só. Eliminatório e classificatório e vai convocar os 100 candidatos aprovados com as maiores notas, incluindo os empatados, bem como 5 candidatos com deficiência. Tá? Então, não basta você acertar metade da prova. Isso, muita gente tem dúvida. Não basta você acertar metade da prova. Você tem que acertar metade e ficar entre os 100. Tá? Tem que acertar metade e ficar entre os 100. Ó, então ficou interessante. Vamos ver, então, falou que é classificatório. Vamos ver, então, a pontuação de cada exercício. Vamos lá. Primeiro, quais são os exercícios? Nós estamos com flexão de braço homem, apoio de frente mulher em um minuto, abdominal em um minuto, corrida de 12 minutos e tiro de 50 metros. Flexão abdominal, tiro de 50 metros, corrida em 12 minutos. cada avaliação será pontuada de 0 a 100 pontos, totalizando o máximo de 400 pontos. Para ser apto, tem que tirar pelo menos 200 pontos na somatória e no mínimo 20 pontos para cada exercício. a pontuação do TAF somar-se à pontuação da prova objetiva. Só conferir o negócio aqui. Nossa, então vai ser 400 mais o 100. Então, aqui o TAF vale 4 para 1. Olha que interessante, né? Esse TAF vale muito peso, porque a prova vale 100, o TAF vai valer 400. geralmente eles fazem a divisão por 4, mas não verifiquei isso, pelo menos agora, numa primeira leitura. Então, aqui tem o quadro de pontuações nas mulheres, lembrando que tem que fazer pelo menos 20, né? Os apoios de frente, né? Vamos ver a corrida como é que está. 20 aqui, 1.500, não está tão pesado não, né? Dá para fazer, né, galera? 1.800, no mínimo masculino. 13 flexões aqui, o pessoal faz tranquilo, né? Bacana. Depois vocês venham com calma aqui, tá? Então vale muito, já tem que começar agora. Como sempre, eu sempre oriento para os alunos a estudar para o TAF, beleza? As mulheres com os joelhos apoiados ao solo, na flexão. Abdominal, tradicional, remador, né? Aquele que você fica todo esticado e depois junta. curso de formação. Agora a gente já vai entrar aqui na parte que fala dos conhecimentos específicos. Português, interpretação, significação das palavras, ortografia oficial, pontuação, acentuação, classe de palavra, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e sintaxe, tranquilo, é o que vocês estão acostumados. Matemática, situação problema, números inteiros, números racionais, propriedades, números e grandezas, razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples, sistema de medidas legais, conceitos básicos de geometria e também raciocínio lógico. Informática, em informática nós teremos Windows 7, Office, Word, Excel, não tem PowerPoint, é isso mesmo, correio eletrônico, internet, bem tranquilo também, e para finalizar, a parte do específico, legislação e sinalização de trânsito, primeiros socorros, proteção ao meio ambiente, cidadania, já fizemos curso para esse concurso, estou me lembrado dessas matérias, dessas disciplinas, noções de mecânica básica de autos, conhecimento sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, aqui no meio tem ética, em sentido profissional, lei 13.022.014, Constituição Federal, artigo 1 ao 5, 37, 38, 144, penal 1 ao 6, 13 ao 19, 23 a 25, 121 a 129, 146 a 150, 155 a 159, e 312 a 327, vocês estão mais acostumados a estudar esses artigos aí, tem uma parte da parte geral, mas tem a parte especial, o capítulo sobre prisão em flagrante de CPP, ECA, não é completa, apenas do 1 ao 6, do 103 a 109, do Conselho Tutelar, e dos crimes, idoso também não é completo, tá, idoso também não é completo, 1 ao 7, 95 a 108, desarmamento, 6 ao 11, crimes e das penas, mas apenas do 1 ao 7, e a busteridade, 3 ao 6, então eles foram bem específicos, isso facilita a vida de vocês, dá pra matar esse edital aqui, tá, tem tempo suficiente pra você chegar voando nesse concurso, tá, quem tiver interesse então, né, que for, é, fazer esse concurso, deixe seu nome na descrição, e se a gente for montar a turma, a gente vai entrar em contato com você, beleza? É isso aí galera, deixe seu comentário, sobre o que você achou desse certame, qualquer dúvida, tentaremos responder o mais breve possível, um abraço a todos, fiquem com Deus, não esquece de clicar no botão gostei, e até mais.